Por que Jesus nunca mencionou essas divindades e apenas pregou sobre um único Deus? Ele ensinou, ele mesmo era uma das divindades em manifestação direta, e ele falava dos anjos divinos, dos mensageiros divinos, que na verdade estavam com ele também naquela época, orientando ele aqui na terra. Ele conversava inclusive com um dos mensageiros, Abba, que ele chamou de papai, papaizinho, Abba, em aramaico. Depois virou Deus, o Pai Celestial. Na verdade era um dos mensageiros que estava com ele ali todo o tempo treinando e orientando ele. Bem conhecido por sinal, todos nós conhecemos. Então, Jesus, na verdade, trouxe realmente a visão do Deus Supremo, porque ele queria tirar essa visão dos deuses anunnakis, que os romanos traziam, e também um pouco da tradição judaica, que estava manipulada pelos anunnakis. Então ele veio para corrigir a distorção judaica e romana da época. Ele veio para falar para os dimensionais. E muitos de nós estavam naquela época e não entendemos o que realmente aconteceu. E estamos aqui hoje manipulados por uma história que foi distorcida na Bíblia pelos romanos, pelos próprios inimigos de Cristo. Eles compilaram a Bíblia através da Igreja Apostólica Católica. Então, todo o conhecimento foi ocultado. Eles deixaram apenas uma historinha ali para manipular a humanidade com seus interesses políticos e religiosos. Aquilo não condiz com a verdade do que de fato aconteceu. Algumas evidências existem ali, porém, 25% apenas de verdade naquela história. O que de fato existe depois da Antártica? Antártica. Existem muitas terras, muitos continentes depois da Antártica. E a Antártica não é só essa parte aqui embaixo da América do Sul, não. Ela faz todo o giro por trás de todos os continentes, formando um grande paredão de gelo. Existem muitas terras além da Antártica. Existem outros continentes, outras regiões na Terra. A Terra não é o que nós imaginamos, o que nós aprendemos que seja. Nós temos que expandir nossa percepção, nossa mente, e buscar o conhecimento sobre essas coisas. Inclusive, a Terra não é plana. Não existe essa planicidade da Terra, como muitos falam. Aqui no Primeiro Anel, existe a planicidade das águas. A Terra é convexa nos seus continentes. No seu formato real, integral, a Terra não é plana. A Terra tem um formato convexo. Por isso que nós estamos tratando da Terra convexa e não da Terra plana. A Terra plana seria apenas um pedacinho da Terra muito pequeno. O primeiro anel da Terra. Agora, existem outros anéis, outras regiões. E a Terra é muito maior e tem regiões mais altas, mais baixas. Nós estamos, por exemplo, em uma região mais baixa. Existem regiões da Terra de altitudes muito mais elevadas. Então, a Terra não é plana. Esse é um engano que as pessoas estão cometendo devido à distorção também que houve na história. Então, temos que buscar o conhecimento, né? Como disse nosso amigo Bilu há 10 anos atrás. Transcrição e Legendas Pedro Negri